Música Acabou de sair o método fanart 3.0 Clique aqui no link na descrição e também no comentário fixado Para conhecer um novo curso E também para conhecer mais combos com vários cursos de desenho Todos os links estão aqui na descrição e no comentário fixado Música Saよなら 世界並ぶ影 伸びて 交わらない 願い 光 まだ知れない景色 探していたんだ ただ一つ約束 変わそう 僕らだけの名前は呼び合って 僕らだけの喜び分かち合った 僕らだけの言葉で確かめて 僕らだけの痛みを抱きしめた この世界のどこか 未来で会えるなら 忘れないでいて 僕のこと 本当のこと aledelia Porque しかし 世界 Nail in the dark You can't hide the fear Can't lie mighty このまま 夢を見て 血だらけの 翼 広げて このまま 夢を見て 血だらけの 翼 広げて Like a falling angel 時の風に 流されて 落ちていく Into the starry night 御神のように あきちめて 永遠を Fly to heaven 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 Se inscreva no canal. 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 E aí